Quiz especial de matemática, estás pronto? Obrigado a todos que deixaram comentários nos vídeos passados, serão 40 perguntas. Consegue acertar todas? Prontos? Vamos começar fácil. Quanto é 2 mais 3? Conta fácil. Isso dá 5. Boa! Agora, quanto é 10 menos 4? Pense rápido. 6, acertou? Some mais um ponto. Quanto é 3 vezes 2? Isso dá 6. Próxima pergunta. Quanto é 8 dividido por 4? Conta fácil. 2. Quanto é 5 mais 27? Essa é fácil. 32. Se está acertando tudo, parabéns. Quanto é 15 mais 7? Isso dá 22. Vamos seguir. Quanto é 12 menos 9? Isso é, 3. Quanto é 6 vezes 3? Pense rápido. 18. Próxima. Quanto é 24 dividido por 6? Deixa um like enquanto pensa. 4, acertou. Próxima pergunta. Vamos ver se acerta esta. Qual é o triplo de 4? Conta fácil. 12. Deixa um like se acertou. Quanto é 50 menos 25? Essa é fácil. 25. Boa! Agora, quanto é 9 vezes 5? 45. Acertou? Quanto é 32 dividido por 8? 4. Esta é um pouco mais difícil. Quanto é 16 mais 28? 44. Vamos ver se consegue. Quanto é 81 dividido por 9? Pense rápido. 9. Quanto é 7 vezes 7? Pense rápido. 49. Se chegou até aqui, está indo bem. Quanto é 100 menos 47? 53. Boa! Quanto é 125 dividido por 5? Pense rápido. 25. Vamos aumentar o desafio. Quanto é 15 vezes 8? 120. 120. Próxima pergunta. Quanto é 64 dividido por 8? Esta é fácil. Qual é a metade de 72? 8. 36. Pense rápido. Quanto é 10 mais 5 vezes 3? 45. Quanto é 12 vezes 4 mais 6? 54. 54. Boa! Acertou? Quanto é 20 dividido por 4 mais 3? 8. Some mais 1 ponto. Vamos ver se sabe. Quanto é 25% de 100? Agora fica interessante. Pense rápido. 25. Próxima. Quanto é 10% de 200? 20. Qual é o resultado de 6 ao quadrado? 36. Próxima pergunta. Quanto é 2 ao cubo? 8. Se está acertando tudo, parabéns. 12. Qual é a raiz quadrada de 144? 12. Pense rápido. Quanto é 3 vezes 3 mais 5 vezes 4? 31. Essa é fácil. Quanto é 9 mais 6? 15. Vamos ver se acerta esta. Quanto é 20 menos 7? 13. 15. Pense rápido. Quanto é 11 vezes 3? Pense rápido. 33. Qual é o quadrado de 5? 25. 25. 25. Quanto é 18 dividido por 3? 6. Boa. Some mais um ponto. Quanto é 13 mais 9? 26. Boa. 15. Agora uma mais difícil. Quanto é 72 dividido por 8? Isso dá 9. Próxima. Qual é o resultado de 4 ao quadrado? 16. Deixa um like se acertou. Quanto é 3 vezes 4 mais 2? Pense rápido. 18. 18. Para finalizar. Quanto é 7 vezes 4 menos 8 dividido por 2? 26. Quanto é 4 mais 6? Tem 5 segundos. Isso dá 10. Boa. Quanto é 20 menos 7? Rápido. Boa. Vamos seguir. Quanto é 2 vezes 0? Isso é fácil. 0. Soma mais um ponto. Próxima. Quanto é 15 dividido por 3? Isso é 5. Quanto é 7 mais 25? Vamos, pensa rápido. 1. Quanto é 7 mais 25? 1. 3. 32. Vamos seguir. Quanto é 50 menos 17? 3 segundos. Isso é 33. Soma mais um ponto. Quanto é 9 vezes 2? Vamos, não é difícil. 18. 1. 2. 3. 4. Próxima. Quanto é 80 dividido por 10? Tem 5 segundos. 8. Agora, quanto é o dobro de 7? 18. Vamos lá. 14. Boa. Quanto é 21 menos 9? 10. 10. 10. Pensa rápido. Quanto é 6 vezes 4? 24. Quanto é 60 dividido por 5? 5. Tem 5 segundos. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Quanto é 20 mais 38? Pensa rápido. 58. Vamos seguir. Agora uma mais difícil. Quanto é 49 dividido por 7? Isso é 7. Essa é boa. Quanto é 8 vezes 8? 64. Vamos ver se há certas. Quanto é 50 menos 15? Tem 5 segundos. 35. Pensa rápido. Quanto é 125 dividido por 5? 25. Agora, quanto é 24 vezes 2? Tem 5 segundos. 48. Quanto é 90 dividido por 3? Pensa rápido. Isso é 30. Vamos seguir. Agora uma fácil. Quanto é o quadrado de 3? 9. Boa. Quanto é 20 mais 23? Tem 5 segundos. 43. Quanto é 16 dividido por 4? Pensa rápido. 4. Agora, quanto é o triplo de 5? 15. Soma mais um ponto. Pensa rápido. Quanto é 81 menos 35? 46. Boa. Quanto é 37 vezes 2? Tem 5 segundos. 74. Soma mais um ponto. Vamos seguir. Quanto é 60 dividido por 15? Isso é, 4. Agora, quanto é a soma de 10 mais 7, multiplicado por 2? Vamos. 34. Quanto é 50 por cento de 200? 100. Próxima pergunta. Quanto é 30 por cento de 300? Rápido. 90. Vamos seguir. Agora, fica interessante. Quanto é 7 ao quadrado? 49. Pensa rápido. Quanto é 3 ao cubo? Vai lá. 27. Qual é a raiz quadrada de 121? Tem 5 segundos. 11. Próxima pergunta. Quanto é a soma de 6 vezes 3 e 5 vezes 2? 28. Boa. Quanto é 15 vezes 10? 150. Soma mais um ponto. Agora uma difícil. Quanto é 27 dividido por 3? 9. Vamos seguir. Quanto é o dobro de 36? Tem 5 segundos. 72. Vamos lá. Quanto é a diferença de 8 vezes 3 menos 12 dividido por 4? Rápido. 21. Próxima. Quanto é 90 dividido por 15? Tem 5 segundos. 5. 6. Pensa rápido. Quanto é 3 elevado a 4? 91. Soma mais um ponto. Última pergunta. Pensa rápido. Quanto é 5 elevado a 4? Vai lá. 625. Obrigado por assistir a este vídeo. Clica no botão de inscrever-se e escolhe o teu próximo desafio.